Meus amigos, minhas amigas, eu anuncio a vocês uma grande alegria. Jesus está entre nós. O verbo de Deus se fez homem e habitou em nossa casa. Portanto, é com muita alegria que eu quero desejar a você que nos acompanha, a você que se beneficia e que divulga o material da Paulus, um feliz e santo Natal. Sabendo que esta é a nossa missão, anunciar a alegria que vem de Jesus a todas as pessoas. Deus recompense a cada um, a cada uma de vocês por tanta bondade e que no próximo ano nós possamos, com o mesmo entusiasmo, com a força que recebemos do menino Deus, espalhar amor, vida e paz a todas as pessoas. Feliz Natal, boas festas! Feliz Natal, boas festas!